Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Quem lê o quarto evangelho deve ter dois olhos. Um nos anos 20, onde Jesus falava, ensinava e fazia, e outro olho nos anos 90, na virada do século, quando este evangelho foi escrito. O versículo que leio agora é bem mais inteligível na virada do século, quando o texto foi escrito, do que propriamente nos anos 20. Daquele momento em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Nem mesmo teólogos mais conservadores afirmo que Jesus tenha ensinado a Eucaristia ou tenha apresentado a doutrina eucarística durante a sua vida pública em Cafarrão. Seria absolutamente ininteligível de todos, sem exceção. O lugar natural da apresentação da Eucaristia é a última ceia. É na última ceia que a Eucaristia recebe todo o seu significado. O que fez o evangelista? O evangelista antecipou a última ceia para a vida pública de Jesus. E antecipando a última ceia para a vida pública de Jesus, pode dar, o que não seria possível lá, uma doutrina completa a respeito da Eucaristia. Isto ele o fez nos anos 90. E por aquela época, muitos discípulos, ou inicialmente discípulos de Jesus, não andavam mais com ele. E não andavam mais com ele escandalizados da palavra que lhes havia dito. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E nenhum de nós cristãos católicos nos escandalizamos com estas palavras. Não somos apenas nós católicos que aceitamos a presença real na Eucaristia. Deixando de lado os protestantes, todo o mundo ortodoxo também crê na presença real de Cristo na Eucaristia. Aqui está o final do sermão eucarístico de Jesus, como se encontra no capítulo sexto. Acredito que hoje ninguém mais se afasta de Jesus por causa da afirmação Minha carne é comida e meu sangue é bebida. Mas, infelizmente, são muitos que não dão nenhuma importância a isto. São muitos aqueles e aquelas que escutam isto com ceticismo e como se nenhum efeito fizessem sobre eles. São céticos e não julgam que a Eucaristia os leve para a paixão de Cristo, para a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo também. Rezemos por aqueles que são céticos com relação à Eucaristia e, sobretudo, por aqueles que a profanam de alguma maneira. Amém. Amém. Amém.